Teu vazio Na casa de um ganda comprando um defumador Acho que é pra conquistar Aquele chapa que ela tá afim Lota esotérica Quantos gnomos são necessários pra te fazer feliz? Ele faz defi, abracadabra Não sei o que eu faço aqui É uma pena, mas é bem verdade Que eu não gosto de você por um risco Lota esotérica Faz que os diabos tortolos Aqui nos filmem sem ter Arves, barquetas Evoquem magia pra mim O que aconteceu Meu óculos tá fora de portos Arves, barquetas Evoquem magia pra mim 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 Arves, bar veuqem magia pra mim Arves, bar falam magia pra mim Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.